Débora Nascimento está grávida? Convidada ao lado do marido José Loreto no Domingão do Faustão, no último domingo, a atriz Débora Nascimento deixou no ar a possibilidade de engravidar logo. Faustão até brincou, tá com cara de quase grávida já. O pai dela, seu Valdecir, já vem cobrando o genro José Loreto pra ganhar um netinho. Presente também no quadro de Ing-Dom, a sempre divertida Débora Seco disparou. Imagina como vai ser feio o filho desses dois. É, imagina só. O nosso Drops vai ficando por aqui. Pra saber tudo sobre famosos e cultura pop, acesse já popzone.tv. Se inscreva aqui no nosso canal, nós temos vídeos novos todos os dias. Grande beijo e até o próximo Drops. Tchau, tchau, tchau.